Quando você entra para o último dia de competição do Campeonato Brasileiro Juvenil de Inverno e tem mais de 400 pontos de vantagem, você poderia comemorar. Clube Curitibano, campeão pela primeira vez, título inédito do Brasileiro Juvenil de Inverno. Mas não é o espírito que passa pela equipe do Curitibano. Pelo contrário, ontem eu conversei com o treinador Rodrigo Felipe, um dos técnicos da Comissão Técnica do Clube Paranaense, que me indicou que o programa segue, os resultados acontecem, a gente foca no individual e o resultado de equipe é apenas consequência. Certíssimo, excelente, e é isso mesmo. Não é à toa que o Curitibano, ao final do terceiro dia, ganhou mais cinco medalhas de ouro, já soma 13 no total, é o grande líder na competição, não só em pontos, mas também na qualidade. O dia, por sinal, foi muito paranaense, né? O dia teve Gustavo Saldo ganhando duas provas individuais, a Bruna de Pátua ganhando duas provas individuais, o Gabriel Lê, até os nadadores do Santa Mônica hoje que brilharam demais, o Gabriel Lê ganhou a prova dos 200 metros nado-costas juvenil 2 masculino, ainda teve no Santa Mônica uma medalha de prata no 100 metros nado-livre juvenil 2 masculino, com o nadador Vinícius Viebrantz. O Santa Mônica que ainda foi bronze no 4 por 200 metros nado-livre. E o que dizer dessa prova de 200 metros nado-costas juvenil 2 masculino, por sinal, juvenil 1 masculino, perdão, por sinal, que temporada faz a equipe da AAC Semel de Cascavel? Os dois irmãos Igor e Yuri subiram ao pódio pela primeira vez, uma dupla de gêmeos no pódio de um campeonato brasileiro. Parabéns, Rui Comim, o Igor que ganhou a prova empatada, o Lucas Tudoras, e o Yuri foi medalha de bronze, que trabalho faz a equipe de Cascavel. Que dia do Paraná! O campeonato, até agora, bom nível, o frio foi intenso, o terceiro dia, provavelmente até o dia mais frio ainda, mas os resultados estão acontecendo. Algumas provas, algumas provas, nós tivemos resultados um pouco abaixo do esperado. Por exemplo, o 100 metros nado-livre juvenil 2 feminino, a Michele Siquieri do SESI, ganhou com 59,13. Não é a primeira vez que a campeã do Juvenil 1, que no caso foi a Stephanie Balducini com 57,40, faz tempo melhor que o Juvenil 2 feminino. Isso acontece. Mas a primeira colocada do Juvenil 2 não ser nem bronze no Juvenil 1 foi a primeira vez. E foi exatamente nesse 100 metros nado-livre Juvenil 2 feminino. Tivemos mais uma vitória do Stephanie Steverin, campeão dos 200 medley e dessa vez ele bateu o recorde de campeonato nas eliminatórias, que era um recorde que era do Caio Pumbudiz, eliminador pela manhã 2,8,62 e baixou mais um segundo na final 2,7,51. Olha que competição faz o Stephanie Steverin, que essa foi a quarta medalha de ouro dele, todas elas com recorde de campeonato. E até analisando nos parciais, ele pela manhã tinha feito 28,56 de borboleta, na final 28,48. Tinha feito 33,61 de costas, na final 33,48. Tinha feito 36,79 na eliminatória, 36,13 na final. E o Kral 29,66 na eliminatória, 29,42 na final. Ou seja, o Stephanie, além de fazer uma boa competição, ele sabe imprimir. Treinador muito inteligente, olha aqui, muito, muito bom trabalho, o Eric Sona, treinador da ABB de São Paulo, que ganhou mais uma prova, hein? O João Vieira Garcia, nadador da ABB de São Paulo, que já é um garoto que está aí há um bom tempo nessa praia, fazia um bom tempo que não era campeão brasileiro, voltou a ser campeão brasileiro, fez 2,10,47, quase 2 segundos de vantagem para levar os 200 metros. Tivemos recorde de campeonato no revezamento 4 por 200 metros na do nível masculino. Essa prova, ela foi reestabelecida no Campeonato Brasileiro Juvenil de Inverno no ano passado. Ganhou a natação americana, era recorde de campeonato, foi facilmente batido pelo Curitibano, que ganhou a prova aí com a vantagem de quase 10 segundos sobre o Grêmio na Alticunião. E no feminino, ganhou o Flamengo. Olha o Flamengo, de ponta a ponta, esteve o tempo todo na liderança, a Ana Luíza Dyson, Maria Luíza Candau, a Manuela Araújo e a Bruna Frank ganharam a prova com 5 segundos de vantagem sobre o Grêmio na Alticunião. ao final deste terceiro dia, nós temos uma situação muito estabelecida, Curitibano é o campeão, o segundo lugar, o Minas Tênis Clube, eu também acho difícil de perder. A briga começa a partir dali. O SESI, para mim, é a grande surpresa. Passou o Pinheiros, hoje está na terceira colocação. Eu acho que eu não me lembro do SESI fazer um resultado tão positivo na categoria juvenil como está fazendo este ano. Pinheiros é o quarto colocado, Grêmio na Alticunião é o quinto. Ontem era o dia mais longo, hoje é um dia mais curto, mas hoje é o dia, inclusive, da entrega e premiação dos melhores índices técnicos e eficiência, de uma forma geral, mesmo com o frio, um belo campeonato até agora. Um detalhe sobre Gustavo Saldo. O Saldo, ontem, nadou mais duas provas. O Saldo venceu a prova, inicialmente, a primeira prova que ele nadou foi o 100 metros de estado livre. Ele ganha 52,02. Foi uma prova que foram seis nadadores, seis nadadores nadando para a casa dos 52 segundos. E ele fez 52,08. O Saldo não está nadando as melhores marcas. Às vezes, eu vou explicar alguma coisa sobre ele. E, na sequência, é eliminado os 800 metros de estado livre. E aí ele vence com 8, 20, 26. Venceu um pouquinho mais apertado. Fez três segundos ali de vantagem sobre o Luiz Felipe Loureiro, o narrador do Sumato Grossense, que agora está no Grêmio na Alticunião. O que eu quero falar sobre o Saldo é o seguinte. O Saldo, entre todos os nadadores do Clube Curitibano, é o único que, para essa competição, não está polido, não está... Até raspado está, mas não está totalmente descansado. O programa foi trazer o Saldo para essa competição de uma forma diferente de nadar. Porque o objetivo é fazer com que o Saldo consiga um resultado mais expressivo na competição principal da temporada dele, que acontecerá em agosto, que é o Campeonato Mundial Júri. Esse é o programa. Assim está dizendo. E eu acho que ele tem respondido muito bem. Porque ele tem vencido as provas dele e tem nadado próximo às suas melhores marcas pessoais. É verdade. Não tem batido os tempos dele? Não tem batido os tempos dele. Mas tem vencido as provas e tem nadado muito próximo. Então é um programa que há de se considerar que está, até agora, com bastante sucesso. De olho no Campeonato Mundial? E olha, mesmo o Saldo sendo hoje nadador da categoria juvenil 2, ou seja, 16 anos de idade, e o Campeonato Mundial Júnior vai até 18, ou seja, nós estamos falando aí ele ainda pode nadar o Campeonato Mundial Júnior de 2021? Sem dúvida nenhuma, uma bela oportunidade de fazer já uma bela estreia no Campeonato Mundial Júnior e com certeza brigar, talvez até por medalhas e ouro, por que não, em 2021? Era isso. É o terceiro dia, Campeonato Brasileiro Juvenil de Inverno. Uma bela competição até agora. A gente volta amanhã. Até lá. A gente volta amanhã.